Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? Sim, mais uma coluna de som e deste caso a Urban Box Supernova. Bom, ela é super nova porque ela traz aqui o LED RGB e basicamente é isso no meu entender, mas já vos vou falar mais desta coluna. Antes, o link na descrição se vocês quiserem adquirir, posso já dizer que ela está assim o preço no meu entender, um bocadinho elevado, mas claro, é nova até pelo nome e no futuro talvez baixe um bocadinho o preço. Acho que aqui é uma consideração que eu estou a fazer mesmo no início do lançamento. Acredito que no futuro a coisa se venha a compor, mas para já é isto. Bom, vou-vos falar então um bocadinho desta Urban Box Supernova, uma coluna que traz então LED RGB, uma coluna portátil para o dia-a-dia com Bluetooth 5.1. Bom, basicamente é isso. Esta marca espanhola que nos traz aqui produtos basicamente de som, normalmente é isto, é colunas de som, headphones e por aí, apesar de ter também outros equipamentos, teclados e ratos e outros produtos, mas a marca aposta sem dúvida no som e aí já vou falar um bocadinho do som desta coluna. Ora, ela está disponível então em três cores, o azul, o rosa e o preto. Esta que me chegou foi em preto. Ela tem então a certificação IPX5 resistente a salpicos, uns pequenos salpicos, se vocês, se acontecer que a água cai em cima, tudo bem, emergir não, está fora de questão, não poderão fazer isso. Depois ela é toda construída em plástico e pesa cerca de 512 gramas, ali em volta dos 512 gramas. Depois ela tem as laterais em plástico e no centro é aquele tecido que colocam normalmente na coluna para deixar assim mais, imagina, quando vocês pegam, muito mais fácil de segurar, aí sem dúvida um ponto positivo para esta coluna. Depois ela tem aqui uma bateria de 2000 mAh que dá uma autonomia em rondar os 12 horas, claro, volume médio é o que eu lhes aconselho, claro que se vocês tiverem um volume máximo terá menos horas de autonomia, mas é essa a autonomia desta coluna. Depois ela tem então uma potência de 16 watts e vocês perguntam, isto dá assim um som muito alto? Claro que não, é um som para um quarto, um espaço talvez de 10 metros, 15, a partir daí claro que vocês têm que comprar colunas com outro tipo de potência de som para o dia a dia. Depois, esta coluna tem então 3 tipos de som ou 3 possibilidades de som, que é, então, a entrada microSD, tem entrada para a pen USB e tem entrada 3,5, além do Bluetooth que vocês podem utilizar emparelhando com o vosso smartphone e vai ser sem dúvida o mais utilizado no dia a dia. Bom, são estas as considerações, entretanto, ela no cima da caixa traz então esta mini caixinha que traz apenas um acessório que é o fio, o fio que já vem incluído nela e depois, além dos manuais de instruções e aqueles autocolantes que a gente já sabe da energia, traz então também, agora aqui, o cabo USB, USB-C, ponto positivo, sem dúvida, e depois traz estes autocolantes todos e o manual de instruções que também não é muito difícil a explicar como é que depois vocês controlam o LED RGB. Bom, e cá está ela então, a coluna Urban Box Supernova, eu vou já ligar, claro que vocês ouvem este som e fazem logo um emparelhamento com o vosso smartphone, ela já fez o emparelhamento, eu já fiz o emparelhamento e dá sempre estes LEDs, é sem dúvida o ponto positivo nesta coluna de som. Depois, como vos disse, temos então aqui as portas para vocês ligarem tudo, aqui na parte lateral, esta borracha que é muito fácil de utilizar, não é aquelas muito rígidas que a gente depois que tem muita dificuldade, tapa, sem dúvida, aqui as ligações, mas não é difícil de utilização. Depois, ela tem aqui os botões de mais e menos, até para avançar na música, se vocês quiserem retroceder na música. Temos aqui o botão de menu para vocês alterarem o tipo de dispositivo que vão utilizar, se querem a pen, o USB, se querem o microSD ou se querem o Bluetooth para fazer essa alteração. E depois, ela tem aqui também uns pequenos LEDs que nos indica se está emparelhada ou se a bateria já está a terminar, pois em vermelho fica aqui a indicação que a bateria já está a terminar. Bom, e como vos disse, na lateral temos então os LEDs e acho que é o que se diferencia, pois é o tal fio que já vem colocado na mesma coluna, como vos disse, meio quilo, não é assim propriamente leve, mas é uma coluna sem dúvida bonita. Um ponto que eu tenho a considerar, sem dúvida, é aqui nas laterais, este plástico. É um plástico rijo e depois vocês tenham atenção, ao colocar em cima de uma mesa ou de um espaço, ela, como não tem o abrachado na lateral, ela vai perder aqui um bocadinho talvez a resistência. Com o tempo, vocês ao bater, atenção que isto é rijo, ao bater poderá danificar a coluna, pois já tenham cuidado porque podem danificá-la, mas sem dúvida é uma coluna bonita e, como vos disse, está disponível em 3 cores. Bom, vamos então, vou-vos mostrar aqui um bocadinho através do som, para vocês se aperceberem, eu já estive a testar e notei que, sem dúvida, os graves são um bocadinho fracos, no meu entender, poderia ter que os graves muito mais potentes e os agudos e os médios estão bastante equilibrados, mas aqui os graves é que não acompanham, sem dúvida os médios nem os agudos. Bom, vamos então testar, mostrar aqui como é que ela se comporta. Bom, como vocês podem estar a reparar, já está a ter um emparelhado aqui com o meu smartphone, vou colocar o som um bocadinho mais alto, para vocês a perceberem, claro, da qualidade de som. Neste momento já estava no máximo, não é, como os disse, um som muito alto. Eu vou só passar um pouco mais para a frente, também, para vocês a perceberem. É, é, sem dúvida, os graves. Os graves, quando há aquela batida, não são tão profundos e isso nota-se, comparado com outras colinas que eu já trouxe aqui ao canal, da, da, da NG, esta nota, sem dúvida, essa diferença. Precisava aqui, no meu entender, sem dúvida, desse incremento, não é, que iria fazer a diferença nesta coluninha, que é muito bonita, com estes LEDs aqui na lateral. Já vou mostrar como é que vocês, ela tem aqui três opções, que vocês podem, que vocês podem alterar, e também desligar os LEDs, se vocês estiverem a entenderem. E depois, aqui está com aquela função de trabalhar conforme o som, ou alterar conforme o som. Ela altera o som, conforme a batida do som. Entretanto, vou-vos mostrar as outras opções. Ora, vocês vão clicar aqui no botão de, ora, vou baixar aqui um pouco o som, e vocês também podem controlar aqui, ou controlar no smartphone, e depois, aqui no botão do Power, clicam duas vezes rapidamente e altera. Pronto, aqui é o Wave, há o Wave, há o respirar, e há o desligar, e há o com a batida do som, claro. Agora já há outro, outro tipo de LED, isto que é RGB, não mantém um tipo de cor, poderia ser uma opção, mas não, não existe a possibilidade, ela vai alterando, sempre, tipo, várias cores, vai alterando, e pronto, aqui será o desligar, se vocês pretenderem ter isto desligado, para não estar o LED RGB, não acredito que gasto muita bateria, mas, ora, aqui clicam duas vezes rapidamente, já está, já está a trabalhar conforme o som, pronto, é isto, sem dúvida, o que eu noto é aquela história, no meu entender, poderia ter, sem dúvida, aqui uns graves mais fortes. agora sem dúvidos médios, então qualquer coisa, muito bons mesmo, muito bons. Pois, para desligar, vocês ficam aqui um bocadinho com o botão do power, e automaticamente, ela desliga. Bom, em conclusão, o que é que eu achei desta mini coluna, esta coluna portátil, da NG System, a super nova. Ponto menos positivo, e sem dúvida, os graves, poderiam acompanhar esta coluninha, pelo preço que ela está agora, então deveria ter, sem dúvida, uns graves mais fortes. Depois, a nível de pontos positivos, sem dúvida, estes LEDs RGB, fica muito bonito, muito atrativo, e também, claro, uma coluna que se diferencia, em relação às outras todas, por este design, em tecido aqui, e os LEDs na lateral, sem dúvida, um design bonito, atrativo, acho que toda a gente vai gostar, desta coluninha, para ter em casa, para um quarto, para um espaço de 10 metros, acho que, sem dúvida, uma boa opção, no meu entender, claro, mas, quando baixar o preço. Bom, meus amigos, se vocês tiverem alguma dúvida, sobre esta super nova, já sabem, deixem aqui nos comentários, não se esqueçam também, de se inscrever no canal, fazer um like no vídeo, um obrigado a todos, e continuem a ver os meus vídeos.